Paula, como controlar a vontade de chorar em certas situações de conflito? O que eu daria é, busque entender qual foi o gatilho que despertou essa reação, tá? O que você estava sentindo? Quem era a pessoa que você estava falando? Talvez você consiga identificar alguns padrões que te dão recursos para gerir melhor a situação, entendeu? Pode ser que você se sentiu triste, frustrada, com raiva. A maioria das vezes que eu chorei na empresa eu estava com raiva. Pode ser que seja um tipo específico de pessoa que te desperta essa reação. Então, essa consciência dos teus gatilhos já te ajuda na gestão da emoção. Segundo ponto, eu acho que sempre a terapia é uma ótima ferramenta, um recurso maravilhoso para a gente se desenvolver emocionalmente. Terceira dica, tem muito exercício de respiração na internet que eu até acho que ajuda. Mas como eu sou uma pessoa muito mental, eu, Paula, te daria uma quarta dica, que é a seguinte. Diante de situações complexas, diante de situações que eu não tenho uma resposta pronta, o recurso que eu acabo adotando é ouvir. Então, eu fico mais fria, tento fazer isso conscientemente, tá? Fico mais fria, tento entender um pouco mais do que a pessoa está me trazendo. Eu faço mais perguntas e se eu não me sinto segura ou preparada para dar uma resposta, eu peço um tempo para processar tudo isso. Algo mais ou menos assim. Eu entendi o que você me trouxe, eu vou processar o que você falou e volto com você. Simplesmente dou uma resposta curta, sem muito detalhe, para interromper aquele momento e ter tempo de me reestabelecer. Eu prefiro pensar na minha estratégia de defesa do que, às vezes, desencadear ali uma série de justificativas que, às vezes, não é o foco daquela conversa. Às vezes, a pessoa que está apontando quer que você resolva ou que você tome uma ação e não estenda aquele papo naquele momento de tensão. Ou até mesmo pode me fazer me vulnerabilizar diante de pessoas que, talvez, não tenham sensibilidade para isso. Então, eu prefiro dar esse passo para trás, processar e, talvez, depois voltar trazendo cada um dos pontos muito bem estruturados. É assim que eu costumo lidar. Veja se faz sentido para você, se te ajuda a gerenciar as emoções aí no trabalho. E se você que está me vendo agora tem alguma dica especial, coloca aqui embaixo que eu quero ler você.